Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo vou listar para vocês 5 motivos para você estar comprando o iPhone 8. Então vale lembrar que esses motivos foram tirados com base na minha experiência de uso com esse produto e que com certeza farão toda a diferença na hora de estar comprando ou não este aparelho. Então galera, já fiz outros vídeos relacionados a esse smartphone e nesses vídeos anteriores que eu fiz eu falei que no caso faria um outro vídeo dedicado para falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos sobre este aparelho, tá bom? Então no caso desse vídeo aqui são os pontos positivos, mas vou deixar passando aqui nos cards os pontos negativos no caso com base na minha experiência de uso com esse aparelho, tá bom? Então antes de nós começarmos eu quero te convidar a se inscrever no canal, por favor deixa o seu gostei e também ativa as notificações, tem muita gente se inscrevendo, deixando o like, mas não está ativando as notificações então obviamente você não será notificado quando houver vídeo novo caso você não ative, né mano? Então realmente é necessário que você ative e clique no sininho logo mais aqui abaixo para que você seja notificado sempre quando houver um vídeo novo, tá bom? Pessoal, é o seguinte, primeiro ponto positivo sobre esse produto e mano eu fico muito encantado com esse aparelho exatamente o seu design. Então nós temos um aparelho aqui que é pequeno, leve e muito, muito fino, tá bom? Posso falar isso para vocês pessoal, porque é o seguinte, eu utilizo muito no meu dia a dia academia, no trabalho, no dia a dia também, nos meus corres no dia a dia então esse aparelho ele sempre está no meu bolso, então praticamente mano, por ele ser pequeno, leve e fino eu praticamente nem percebo que ele está aqui no meu bolso, né galera? Falo isso também porque muitas das vezes eu vou para academia com ele, para ouvir as músicas e tal então eu coloco ele simplesmente no bolso do short, da calça, então eu consigo realmente fazer meu exercício ali e praticamente nem percebo que de fato o aparelho está no meu bolso. Então pessoal, realmente esse detalhe aqui faz toda a diferença, principalmente nos dias atuais nós temos smartphones aí com 6.7, 6.8 polegadas, que realmente é um trambolho muito grande mas aqui não pessoal, aqui nós temos realmente um dispositivo bem pequeno, bem leve e também bem fino, tá bom? E na sequência eu posso citar para vocês aqui o hardware, então nós temos aqui o chip A11 Bionic que é exatamente o mesmo chip que equipa o 8 Plus e também o iPhone X. Galera, posso afirmar para vocês aqui sem sombra de dúvidas que consigo rodar todos os aplicativos e jogos da Apple Store e sem travamento, sem lags e com total fluidez, tá bom? Principalmente para você, mano, que visa aí comprar, por exemplo, um iPhone que não quer gastar tanto assim e você quer comprar um iPhone para poder utilizar no seu Instagram, coisa do tipo então ele vai rodar com bastante eficiência, com bastante fluidez aí os seus stories e tudo mais e também os aplicativos de produtividade, navegação na internet, enfim você vai conseguir rodar todos esses aplicativos simplesmente com esse dispositivo. Já o terceiro ponto positivo sobre esse smartphone, eu posso falar para vocês que são os seus recursos adicionais quando eu falo isso, exatamente, galera, aqui nós temos a tampa traseira de vidro, certo? E consequentemente aqui abaixo da tampa traseira ele vai ter a parte do sensor aqui do NFC e também do carregamento por indução e esse aparelho ele conta com certificação IP67 que no caso eu posso submergir esse aparelho aqui até um metro de profundidade por 30 minutos só que obviamente eu nunca fiz isso e nunca farei também, tá bom? Pessoal, eu particularmente não confio nesse tipo de tecnologia mas esse dispositivo ele já conta com todos esses recursos que para mim realmente são bem essenciais até porque nos dias atuais eu praticamente nem ando mais com carteira, documentação, dinheiro, está tudo no celular, mano então realmente nós vivemos aí numa era bem mais moderna onde praticamente essas questões de documentação de papel realmente está ficando bem para trás e tudo está sendo praticamente digitalizado através dos smartphones Quarto ponto positivo, galera, sobre esse aparelho é exatamente o seu software então atualmente ele está aqui com o iOS 15.4.1 então é um aparelho que tem ainda um certo tempo para poder receber atualizações e sem falar que o seu software vai rodar com bastante eficiência todos os aplicativos exatamente por conta do seu hardware e também o seu software que no caso agora é o quarto ponto positivo sobre esse aparelho então quem realmente tiver pretensões de comprar um iPhone 8 pode ficar tranquilo que nós temos aí pelo menos mais uns 2 ou 3 anos pela frente para você poder receber atualizações tanto do iPhone 8 como também do iPhone 8 Plus e por fim, meus queridos, nós temos aí exatamente o seu preço sim, galera, o iPhone 8 foi lançado em 2017 então de lá para cá ele tem caído bastante de preço então hoje atualmente em 2022, abril de 2022 ele está custando em média R$ 1.400 obviamente se você for importar pelo Aliexpress é bem possível você encontrá-lo por R$ 1.050, R$ 1.100 mas fiquem atentos que no caso da importação você tem uma grande probabilidade de ser taxado mas comprando diretamente no Brasil, o preço médio dele é R$ 1.400 então pessoal, esses foram os pontos positivos sobre o iPhone 8 caso você não tenha visto ainda os pontos negativos sobre ele eu vou deixar linkado aqui nos cards para que quando você sair desse vídeo você também possa ver o seu lado negativo, né galera? então é isso aí, caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha alguma curiosidade sobre o iPhone 8 pode estar deixando nos comentários que eu terei o maior prazer de estar respondendo, tá bom? então é isso aí, vou ficando por aqui um forte abraço e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos